Eu, o Blackbird tá de costas pro Montagne dando uma encoxadinha na Ashe, hein? É isso mesmo, mano. Ah não, pra mim... Ih, tá tudo errado pra todo mundo. Pra mim, pra mim, tá dando uma bunda pra todo mundo aqui, mano. Cada um vê uma parada diferente aí. É porque o operador que você escolhe sempre fica na direita, né? Ó, vou falar um negócio, mano. Vou falar um negócio, meu jogo não tem caralho. Quem via... É foda, Driss. Quem via atrás, me via fazia a festa, hein? Que eu não vou atirar um... Porra! Tá aí uma coisa que eu tava querendo ouvir. Eu também, gente. Eu... Porra, trabalhei a vida inteira pra ouvir alguém falando isso. Quem via atrás, via fazia a festa. Não, peraí, peraí, peraí. Esse Duda senta num nabo, malandro. Assim não, né, Duda? Quem quiser, quem vier... Assim, ao vivo, Duda. Aí não dá pra te defender, né? Fica difícil. Quem via atrás de mim, porra. Tem mole mesmo. É lá em cima, eu acho. É no último andar do prédio branco. É, eu fui lá em cima, não achei não. Ó, maluco, maluco, gringo, gringo, gringo. Só o gringo ali, ó. 10 segundos pra inserção. Tem três gringos na sala. Vamos, menino, de toque. Vamos, senhora. Bora, galera. Bora, bora. Bora, bora. Vai, Dudu. Vou com você, Dudinha. Vou com você, Dudinha. Vou com você, Dudinha. Uh! Ah, não. Vou com você não, Duda. Se encontra comigo lá em cima, querido. Vamos lá. Moleque. Tá no camarotagem, hein? Ô, Duda, de revólver, Duda. Sério mesmo? Ó, ninguém nunca mais marota. Vai, Macri, Macri, ó, Patinho. Ai, que isso? Por que ele já tá explodido já? Que porra é essa? O shield da arma é uma coisa que você nunca precisa tirar, né, mano? Ô, põe aí, põe aí, põe aí. Ele fica lento. Vai, 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 Dudinha. Vai, Dudinha. Vai, Dudinha. Vai, chama, chama. Ô, Duda, você tem que cobrir um ângulo. Onde ele tá? Onde ele tá? Ó lá. Ai! Deixa eu colocar a cara, deixa eu colocar a cara, deixa eu colocar a cara. Coloca a cara, coloca a cara aí, Driz. Vai, Driz, vai, Driz, vai, Driz. Ih, foi o só, foi o só, tio. É perigoso demais, menino. Aliás, Duda, embaixo ali, ó. Abaixada ali, ó. Agachada ali, ó. Calma aí, Estarinha. Eu vou na outra janela lá. Ó lá, amigão. Mete tiro no Hulk ali, Duda. Tá ali dentro o Hulk. Puta, vai roubar. Rouba não, Estarinho. Ei, matei no pé. Deixa eu pegar, deixa eu colocar a carinha aqui. Vai, vai, que o Blackbird é sucesso. Aí eu tinha derrubado o Cap'kan, mano. Ó a Valkyrie aqui, a Valkyrie tá aqui dentro, passando na minha frente, pra direita. Olha pelo outro Dinaldo que você pega ela. Ela tá aqui ainda, ela tá aqui ainda. Eu não matei ela. Ela tá aqui ainda, a Valkyrie tá aqui dentro do bombe. Ai, Tchungão! Porra, o escudo do Blackbird é mó lixo, hein, mano. O escudo do Blackbird nem protege de Cap'kan. Que lixo! Porra, Driz. Que lixo! Caralho, Driz. Driz, Driz, só paga micão, né? Quem vai de Valkyrie aí? Ah, mas tem três paga micão, Patey. Paga micão, Patey. Paga micão. Ó, você tá mentirando. Quem é Valkyrie? Eu vou com o meu doc de máscara super personalizada. É, 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 é. Passou a mão, velho. Ai, tô gravando aqui, ó. Gravando aqui. Porra, estéreo. Pope não, estéreo. Vai dar uma de Driz mesmo? Estéreo é pução, mano. Estéreo é pução, mano. Eu vou sair, eu vou sair já. Você acha que é que é assim, mano? Caralho, deu uma de Driz mesmo. É, o cara do cara aí, estéreo. Ele vai buscar o filho. Eu tô de bunch já, porra. A câmera não, a máscara. A minha máscara tá bonita? E a minha, e a minha, e a minha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Caralho, tio, peraí, tem que achar. Olha a caveirona, olha pra cima, Driz. Olha pra cima, Driz. Eita, coção. Ó. Atirando, vai atirando. Caralho, o caveirão, povo, louco. Já botou as câmeras, Duda. Agora tu vai operar ela pra nós. Demorou, demorou, demorou. Fico lá, fico lá. Vai ficar, né, mano? Vai ficar operando a câmera. É a função da Valkyrie, mano. Ó o maluco mandou ali, ó. I don't care, I love you, I don't care. Ó, dois carrinhos aqui. Hum, vai dar merda isso aqui. The dick is in your ass, bitch. Ó, não foi SW respawn. Tem um carrinho aqui, Pati. Entrou na... Olha, 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 olha. Marquei ali, marquei ali, marquei ali da onde estão. Nossa, vem tudo perdendo o Fred. Sério? Fica olhando aí, Pati. Cuidado que tinha um carrinho na sua direita aí, mano. Tinha um carrinho na sua direita. Eles estão vindo pelo prédio branco. Estão indo pelo prédio branco. Vai lá, Lundiara. Deixa eu cair. Aqui é onde? Pati, não avança. Fica atrás da maquiete aí, mano. Esperando. Aí estudou o beck. É, sai da câmera, sai da câmera. Então tá, então tá. Voltou a reforçar aqui, ó. Ó, não testei nenhum vidro de carro ainda. Veio naquele carro, naquele macio. Ai, a câmera que eu botei aqui fora, mano. Ah, vai tomar no cu, olha isso, Drizze. Olha aí fora aí. Olha o rumbar, a câmera 4. Não posso não. Mas opera ela aí. Já que ela tá bonita, marca os caras, porra. Caralho, mano. Orco-nego 4, olha aí. Boa, boa mesmo, boa mesmo. Boa mesmo. Caralho, velho. Isso aqui é, porra. E aí, eles já estão fora. Surou aonde essa ash? O que achou os caras aí, mano? Os caras velhos estão por cima do prédio. Eles já estão por cima do prédio. Bom, aqui, Lugero, essas janelas aqui estão de boa, viu? Marquei um brother, marquei um brother aí, ó. Porra, só com a câmera aí. Bom, refém tá protegido, não se importa. Patife, tem um cara na escada, na sua direita. Em cima e embaixo. É escudo, é escudo, em cima, em cima. Galera, galera, tem um montanha aqui, ó. É montanha, é montanha, é montanha. Boa, garoto! Isso! Boa! Tem outro, tem outro, Patife. Linda cal, Lugero. Tem outro, é, tem outro ali. Tem maestha ali. Ó, tá atirando, ó, prefare, coleta o prefare, mano. Joga o prefare. Tirei, tira a cara. Eu tô nele no buraco, Patife, pode tirar a cara, pode tirar a cara. Se ela botar a cara aí, eu aviso, estéreo. Peraí, 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 peraí. Só botar uma pressão. Patife, não precisa da cara, eu tô olhando pelo buraco aqui. Não precisa da cara, Patife. Aí, ó, deu uns ali, 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 ó. Linda, linda. Só uma pressão, só. Ih, até que tô. Até que tô. Quita não, amigo. Ó, tá quebrando uma janela, vai pro lado lá de cima. Patife, vem cá, onde eu tô, vem cá, onde eu tô. Olha daqui, ó. Eu vou pra lá. Olha ali, eu fiz um buraco lá pela escada. Pegou o rapel aqui, não é? Deu a volta, acho que deu a volta. Deu a volta, vai correr. Tão quebrando a porta do lado daquela escada lá, Patife, onde você levou o cara. Ah, é, aqui, aqui, aqui. Ó, tem um ainda, tem um na escada ainda, tem um na escada ainda lá. Eu vi o pezinho. Eu tô olhando, eu tô olhando. Pegou, o estádio pegou, o estádio pegou. Eu tô olhando, se ele aparecer ali, eu aviso. Eu vi o pezinho dele atravessando o chão da escada ali. Aí as câmeras do Dudinho, inútil. Inútil, mano. Tô aqui fechando aqui o refém, mano. Vai tomar, porra, mano. Essa manhã de perseguição aí. Ó, tá em cima de mim, tá na ligação dos prédios aqui na ponte. O cara não entra aqui não, velho. Não entra no refém, não. Pode ficar tranquilo. O de câmera bem legal essa partida aqui. Só pra mostrar pra galhão, como é que tem que jogar, vai ficar sabendo isso. O outro tá no saldo do servidor. O trabalho dessa Valkyrie é esse aqui, mano. Não, Dudinho. E o espaço dela, Dudinho? Ih, quem é o Black Bird? Quem é o Black Bird que vem de ladinho? Vem de ladinho. Não, time. Foi lindo. Ó lá, quem é o Black Bird que vem de ladinho pra mim? Ó, ó. Ó, mano. O Black Bird só é bom pescando de fora. Tio, se tá em cima, tá perto. Assim, tem muito espaço aberto, mano. Tem muito espaço aberto. Vem, vem que agora eu vou ensinar como que joga. Vai querer Jack aqui agora? Rodrigo, brilha aí. Não, pode ir, pode ir. Não, na primeira eu matei três pra ti. Como assim? Brilha, querido. Não, tô querendo que você brilha. Tô aqui torcendo pra você. Eu vou de Bucky, porque Bucky também atualizou. Precisa de alguma coisa? Eu só morri porque... Aí, Mati. Eu só morri porque eu confio no que estudia a proteger do Tepka. Essa composição, eu acho que é muito ideal. É Black Bird, IQ, Termar... Ah, não, falta um Thatcher. Black Bird é foda mesmo. Fica aparecendo uns caras no radar em tempo real. É Thatcher ou Twitch, né, no lugar do Bucky. Se liga, não se liga nesse montanha biológico. A Flash tem fogo amigo também? O quê? A Flash tem, 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 tem. Maravilha, o container biológico foi localizado. Que merda, hein, mano. Pra você, pro Black Bird vai ser meia-nuda, essa porra. Não, não vai não. É só o Termite tá ali, mano. É só o Termite não morrer. Mas então, Mike, aí você tem que tomar cuidado pra não abrir seu corpo, mano. Que isso? Pra abrir o corpo como assim? Não, mas eu só vou estrifando nos cantinhos, mano. Não vou colocar a cara inteira, não. Aqui, um aqui. Vou deixar um carrinho aqui, ó. O container biológico foi localizado, galera. O container biológico tava lá sozinho. Tava lá sozinho, abandonado. Estério, 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 estério. Estério? Cara, tem que lembrar disso. Ô, Estério, deixa tudo aí na frente. Estério, deixa tudo aí na frente. Ô, ô, aqui. Já estoura aí, já estoura aí, já estoura aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ô, Duda, Duda, abre o escudo, abre o escudo aí, já. Vai, vai. Vai, já estoura a parede aqui, alguém, mano. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Aqui, Estério. Opa, aqui, tem que cuidar, tem uma... Aqui, você paga aqui, ó. No banheiro tem, no banheiro tem. Acho que tem alguém na frente do barco. Aí, passou, passou correndo aí. Derrubei, derrubei, derrubei. Finalizei, finalizei. Peraí que eu vou matar com o tiro no pé. Ah, vagabunda. Vai, Drizze, ó. Esse buraquinho é a vida pra você, hein, Drizze. É a vida. Ó lá, tem cara lá dentro, ó. É, atrás de mim aqui, mano. Tô aqui, tô aqui, Duda. Dá cover, Duda, dá cover, Duda. Ô, estério, na sua direita, na sua direita. Na esquerda, na esquerda, Duda. Aí, nas costas, ele vem nas costas aqui, caralho. Porra, buceta. Boa, mano. É doc, era doc. Aí, aí, ó. Tô marcando, tô marcando. Boa, time, caralho. Matei, 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 moleque. Quem segura, tio? Quem segura, tio? Nossa. Ninguém me mata com essa porra, não, viado. Tá, é a Valquíria. Tem, né? Nossa, time, que delícia, que delícia. Foi bom, foi bom, moleque aí, ó. Esse é o Black Bad, arrombado. Ô, Drizze, Bucky mais Black Bad, hein? Ah, não foi MVP dessa? Ah, que mentira, eu matei seis. Um patinho ficou marcando na câmera da Valquíria, esse filha da puta. Sou Deus, quatro para três, ele só roubou minhas skills, filha da puta. Pegou, pegou MVP de Valquíria. Olha, três assistências, roubou minhas assistências, seu lixo. Ah, sim. Lixo. Lixo. Esse é o Black Bad. Show. Uh! Uh!